Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo Better Save, limpe a RAM do seu celular. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo Better Save. Vou explicar para vocês o que é esse aplicativo, como que ele funciona, o próprio nome já diz, é bem intuitivo e é um aplicativo para você fazer a limpeza da memória do seu celular. É um aplicativo que eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Primeiramente vamos entrar na Play Store, que eu já estou dentro da Play Store e aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui em cima você vai digitar o nome do app, aqui como eu já tenho aqui no histórico. O aplicativo seria esse app aqui com esse ícone aqui. A classificação do aplicativo é 4.0, é uma classificação boa para a categoria, não está ruim essa classificação. Eu vou clicar em instalar para ele fazer o download do aplicativo para a gente no celular. Então esse passo aqui é importante. Vocês clicam na opção instalar, ele vai estar fazendo o download ali para vocês. Descendo mais para baixo aqui, você também tem uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então aqui, como vocês podem ver, economia de bateria, então você vai conseguir economizar a bateria do seu celular. Também pode fazer limpeza de arquivos, você também pode fazer uma aceleração do seu celular aqui e o carregamento também fica mais rápido, o resfriamento de CPU também. Então, descendo mais para baixo aqui, também temos vários comentários sobre o aplicativo e de cara aqui, pessoal, eu já consigo ver que a gente tem, olha só, 3 comentários 5 estrelas e isso é bem legal, são comentários recentes aí também. O aplicativo já está instalado aqui no celular, eu vou abrir o aplicativo, então vamos acessar diretamente pela área de trabalho aqui para mostrar para vocês como que é feito. O aplicativo, ele fica disponível aqui na área de trabalho, vocês clicam no aplicativo, ele vai estar abrindo aqui para a gente, olha só, vamos aguardar mais um pouquinho, ele vai estar fazendo o processo já de otimização do seu dispositivo, você clica em iniciar e aqui ele já dá algumas informações para a gente. Então, por exemplo, você tem o ultra econômico aqui, por exemplo aqui, que você pode estar ativando, também tem a parte do modo econômico, informações, você pode estar acessando, você pode fazer a limpeza também da memória do seu celular. Aqui em cima ele mostra para a gente algumas informações aqui, então ele está verificando aqui também a corrente elétrica do seu aparelho e vai fazer toda uma análise ali em cima do seu celular, em cima do seu dispositivo e vai te passar essas informações do que precisa ser otimizado, do que precisa ser melhorado no seu aparelho, tá? Aqui você pode clicar na otimização aqui, eu vou clicar aqui mais tarde, olha só, e aqui ele já está fazendo uma otimização da nossa bateria, então por exemplo, olha só, olha lá, gerou um relatório para a gente do que foi feito no celular. Então, aqui você tem os logs da bateria, log do dispositivo, log do uso de energia também, tá? Então, você conta com todos esses recursos. Eu vou descartar aqui essa parte do relatório, ele mostra aqui o percentual da sua bateria também e você pode estar otimizando isso aí, caso seja necessário. Também tem a parte de resfriamento de CPU, como eu tinha falado, parte de limpeza e você pode estar fazendo todo esse processo aqui de forma tranquila. Clicando aqui no menuzinho ao lado, você também tem algumas opções aqui, você pode restaurar a estatura, configuração, lixeira, uso de bateria também, modo econômico inteligente, então você pode estar ativando todas essas opções aí, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Lembrando que vocês podem deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!